Olá! Hoje eu trouxe para a gente trabalhar a sugestão do gênero acróstico. O que é acróstico? Acróstico é a composição poética na qual o conjunto de letras iniciais ou versos compõem verticalmente uma palavra ou frase. E a minha sugestão para a semana é que a gente trabalhe com o coração. E eu já fiz um acróstico com a palavra mãe. Mãe, amor eterno. E você, como chama sua mamãe, mamãezinha? Vamos homenageá-la essa semana? Fica a dica e fique com Deus! Fica a dica e fique com Deus!